O decreto saiu hoje, a gente já estava até prevendo, eu e o Daniel escolhemos sexta-feira justamente porque estávamos imaginando que o decreto ia sair ontem. E aí teve esse atrasozinho aí para o decreto hoje, que estava previsto para ontem, mas ótimo. Provavelmente a gente vai conseguir falar que é um decreto simples, né, Daniel? Acho que até quem não é da área jurídica consegue entender como que vai funcionar, ele tem um linguajar simples justamente por essa função, porque os comerciantes precisam ler de um advogado para poder interpretar. Então é muito bom porque já vai trazer para a gente aí um pouco mais de segurança, sabe? De que as coisas podem se encaminhar bem, né? Podem caminhar bem. Eu acho que a gente tem a vantagem dos índices em Minas estarem muito bem, né? Estarem indo muito bem. Então a gente vai depender muito dos prefeitos. Eu já tenho falado isso há um tempo, assim, vamos depender muito mais do prefeito do que governador e do que presidente pela história que a gente teve já, né, desde o início. Com certeza. Então, agora é a gente rezar para todo mundo continuar não se aglomerando, os indicadores não ficarem, porque no próprio decreto é a vida. Em qualquer momento eles podem voltar atrás. Então, a gente tem que lutar para que a coisa venha de uma forma mais saudável possível.